Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer novamente estar aqui com vocês e atendendo alguns pedidos de alguns clientes e o WhatsApp me pediu mais uma vez para mostrar como que monta um cilindro remoto. E hoje vai ser um vídeo bem detalhado de como monta, ok? Pessoal, por favor, deixe seu like, deixe seu joinha, que é importante a gente produzir mais vídeos para vocês, tá bom? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui detalhadamente de como você deve montar o seu cilindro remoto, tá? Peça por peça. Então, por favor, acompanhe até o final que é importante. Todas as peças que estão aqui na minha mão, nós vamos deixar na descrição, embaixo, o link de onde você compra. Nós não vendemos cilindros, nós não vendemos válvulas, nós não vendemos mangueiras, porém nós vamos colocar o link aqui de onde a gente comprou e aonde vocês podem achar essas peças, ok? Pessoal, o primeiro item, e muito importante também, é a mangueira. A mangueira tem que ser micro-bore, ou seja, fina, dessa maneira assim, para você poder utilizar ela, ok? Para você poder transportar. De um lado tem que ter o engate fêmea, que é esse aqui, ó, engate fêmea. Do outro lado tem que ter o engate macho, tá vendo? Então tem que ser um fêmea e um macho. Até para você poder guardar, você enrola assim, ó. E ela fica compacta para você transportar, ok? A mangueira não pode ser menos de 6.000 PSI, tá? O mínimo é 6.000 PSI. Essa daqui em especial, ela foi feita na entalha, ela aguenta 630 bar, tá? 630 bar, é muita pressão, ok? Então, isso é a mangueira. Mínimo 1 metro, máximo 2 metros, tá bom? Já te atende muito bem e fácil de transportar. Olha que bacana! Pessoal, um item muito importante, eu acho que é um dos itens mais importantes que você tem que se preocupar, é o cilindro. Não precisa se preocupar com o tamanho. Esse é de 450 cc, mas tem de vários tamanhos. Tem até grandes de 2 litros, 1 litro, 3 litros, 6 litros. O que interessa é a especificação. Aqui nesse cilindro, está dizendo aqui que a pressão de teste dele é de 450 bar, ou seja, ele foi testado a 450 bar, mas a pressão de trabalho dele é de 300 bar, tá? Está dizendo aqui, está escrito aqui. Todo cilindro está gravado. Então, você nunca deve utilizar um cilindro abaixo da pressão da sua carabina. Ou seja, se a sua carabina foi feita para trabalhar com 200 bar, o cilindro tem que ser maior que 200 bar, ou a pressão tem que ser mais que 200 bar. E todo cilindro tem uma rosca, uma rosca padrão. No caso, essa daqui é uma rosca N18. N18 porque é 18 milímetros, ou seja, quase 2 centímetros aqui na boca, tá? E o fio da rosca é de 1.5, ou seja, 1,5 milímetros. Essa é a especificação. A válvula é essa daqui, ó. Essa válvula é uma válvula que ganha uma pressão de 4.500 psi, ela resiste 4.500 psi. Tem um bico aqui, ó, para você encher o cilindro aqui, tá? Você rosqueia aqui, pode ver que tem uma borrachinha aqui, ó. Tem uma borrachinha. Você vai rosquear aqui, ó. A rosca do cilindro é N18, ou seja, 18 milímetros. Você vai rosquear a válvula. Aqui é o bico de encher. Esse bico você utiliza para encher o cilindro. Aqui o manômetro marca a pressão que tem dentro do cilindro. Como eu falei para vocês, o cilindro é de 300 bar. Então você só pode colocar 300 bar. 300 bar é aproximadamente 4.500 psi. Isso aqui é uma válvula de ruptura de 3 kg. E aqui uma válvula de ruptura de 7,5 kg, tá? O que isso quer dizer? Desse lado aqui, ó, 4.500 psi. Quer dizer que é o que tem aqui dentro do cilindro, ó. Aqui dentro do cilindro ele resiste até 4.500 psi. Vocês podem ver que a válvula de segurança aqui, ou disco de ruptura, é de 7,5 kg. Porém, ela libera apenas 2.400 psi. Ou seja, daqui para frente, daqui desse ponto para lá, ele só libera 2.400 psi. Vocês estão vendo aqui que a válvula de segurança é de 3 kg. Quer dizer o seguinte. Que a hora que chegar em 3 kg, ou seja, se passar desse 2.400, ela vai se romper e vai vazar todo o ar do cilindro, ok? E aqui tem uma rosca que a gente vai colocar a torneira. Isso aqui é uma válvula de paintball. Olha, existem outros tipos de válvula, mas o que você precisa para a carabina de PCP é essa válvula aqui, tá bom? É esse tipo de cilindro com esse tipo de válvula, ou seja, de alta saída, de alta pressão de saída, ok? Vou mostrar um detalhe bem bacana para vocês. Pessoal, isso aqui eu montei para vocês, tá? Montei. Isso aqui é uma tampa que está funcionando igual um cilindro, tá? Vocês podem ver aqui que é 4.500 psi de saída e aqui não marca nada. Apenas que aqui é 5 kg e aqui é 7,5 kg. Isso aqui é uma válvula regulada, tá? Ajustável. Vocês podem ver aí que a pressão é de 4.500 psi. Está aqui dentro. Dentro desse pedacinho aqui tem 4.500 psi. Eu só não usei o cilindro aqui porque é muito grande para encher, tá? Fica ruim para trabalhar aqui para mostrar para vocês. Então isso aqui é a válvula. Vou deixar aqui a válvula. E vou mostrar a torneira. Ó. Isso aqui é uma torneira. Essa torneira funciona igual a torneira d'água. Então você apertou aqui, sai o ar. Você desapertou, para de sair ar. Isso aqui chama-se, essa pecinha aqui chama-se exaustor. Que é para tirar o ar da mangueira. Isso aqui é um gato e rápido fêmea, tá? Um gato e rápido fêmea. Que você acopla aqui a mangueira, ó. Está vendo aqui? Você acopla a mangueira aqui. Você abre a torneira aqui e ele manda ar para a carabina. Só que eu não vou fazer isso agora. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma demonstração para vocês. Isso aqui tem um engate macho. Igual a mangueira aqui, ó. Tem um engate macho igual a mangueira. E aqui eu coloquei um manômetro. Tá? Coloquei aqui um manômetro. Prestem atenção no que eu vou fazer. Ó. Aqui tem 4.500 PSI. Vou tirar aqui essa... Essa proteção. Aqui tem 4.500 PSI. E aqui tem 0 PSI. Vamos supor que isso aqui fosse o cilindro da carabina ou fosse o manômetro da carabina. Fechei aqui, ó. O exaustor. E agora eu vou abrir a torneira. Olha só. Está vendo? Ó. 140 bar de saída. 140 bar de saída. Ok? Olha só que bacana. Se eu abrir mais um pouquinho aqui a torneira, ó. Eu abri bastante, ó. Foi para 150. Abri mais um pouco. Está toda aberta. Está toda aberta. Aqui, ó. Vocês viram que já abaixaram a pressão aqui um pouco. O que quer dizer? Aqui dentro do cilindro tem 4.500 PSI. Só que ele está mandando só 140 bar. 140 bar é bem baixo. É aproximadamente 2.000 PSI. Ok? Agora eu quero aumentar, gente, essa pressão. Essa aqui é uma válvula ajustada, tá? Aqui é 4.500 PSI que cabe nela. E ela ajusta para sair. Você consegue aumentar a saída de ar. Mas você não consegue baixar a saída de ar com pressão no cilindro. Então, o que eu quero dizer? Se você quiser voltar ao normal, você tem que esgotar primeiro o cilindro para depois você voltar, tá? Mas vamos aumentar aqui, ó. Vocês estão vendo que tem 140 bar e eu vou aumentar, ó. Ó. 200 bar. Tá vendo? Eu abri aqui a saída, né? E ele aumentou para 200 bar. E aqui tem 3.600 libras. Mas é porque o cilindro é pequeno. Mas já está saindo aqui, ó, 200 bar. Ok? Agora, se eu tentar voltar aqui, eu não tenho força. Ó. Nem mexe, tá bom? Você não consegue voltar. Para voltar, você tem que secar o cilindro, ó. Ó. Secou aqui, secou aqui. Olha só, eu volto com a mão, ó. Tá vendo? Volto com a mão. Por isso que eu queria usar o cilindro pequeno para mostrar para vocês. Ok? Então, vamos lá. Vou fazer a montagem aqui. No cilindro remoto. Vocês vão ver que eu não preciso... Ó. Tudo é apertado com a mão, gente. Você não precisa usar a chave nem nada, não. Ó. Ok? Tudo fechadinho. Tira aqui o manote. Fecha aqui. Fecha aqui. Pronto, pessoal. Esse aqui é um cilindro remoto. É um cilindro remoto regulável ou ajustado. Você consegue ajustar a saída de ar que você desejar aqui. Tá bom? Espero que tenham gostado. Muito obrigado. E até a próxima. Pronto, pessoal. Pronto, pessoal.